Isso que eu faço quando eu tô mal. Eu olho pras nuvens e vejo que até as mais escuras uma hora vão embora. E é legal porque elas têm formatos, tipo aquela, parece até um chapéu. Um chapéu que nem o do papai. É. E aquela ali, pai? Parece uma ferradura. Pra botar no cavalo e fugir pra longe de mim. Pô, e aquela ali? Parece um... Parece um picolé. Pode ser. É? E picolés são frios como o Oceano Ártico. E é frio porque tem muitos icebergs dentro. Por isso que é perigoso pros navios, porque icebergs afundam navios. E qual é a primeira coisa que abandona um navio naufragado? Ratos. E ratos são cheios de pulgas que se aproveitam deles como o papai fez comigo. Tá, a gente entendeu. Podia ter parado em rato. Eu só... Eu não... O Incrível Mundo de Gumball Episódio de hoje O Pai Versão Brasileira Dela Arte Rio Bata no rato três vezes pra entrar. Pai, você veio! É... Tem comida, não é? Feliz dia do Paracita! Feliz o quê? Vovó Frank! Crianças... Nicole, isso é pra você. Ai, obrigada. Você sempre estará viva em nossos corações. Tia, avó, Petúnia. Desculpe, eu não achei nenhuma escrita Nicole. Ainda mais procurando no escuro. Quem chamou esse cara? Eu! É uma reunião de família de verdade. Tá atrasado, pai. Quase perdeu a música. Pelo menos eu estou aqui agora. E se alguém perguntar, eu também estava aqui na quinta-noite, entre oito e onze horas. Vamos, crianças, todos juntos, cantando a canção do Parasita. Lá vem nele o Parasita, sempre com um truque ou um golpe ou uma fita. Com um olho roxo e um nariz, com tudo e a roupa de um policial, cascudo mentiroso, bate e viveu de ladrão. Só que a troca a felicidade pode exolação. Lá vem nele o Parasita, sempre com truque ou um golpe ou uma fita. É um marido ruim e um próximo pai. Se desaparecer, ele tá de javai. Seu rosto é feio de amargar. Se você partiu ou meia, só lixo vai achar. Lá vem nele o Parasita, sempre com truque ou um golpe ou uma fita. Pois é, e cadê o doce? Não tem doce. É só lixo pra simbolizar como o Parasita é podreter por dentro. A bondade sua alma ninguém achou. Esposa e filho abandonou. Todo casamento ele arruinou o Parasita. Tá sempre pronto com um truque ou mentira ou delito ou uma trama ou uma farsa ou uma fraude ou um crime ou um roubo ou trapaça ou um golpe ou uma fita. Olha, não era sobre mim. Eu sei, a cada puça serviu. Fica tranquilo, pai. O Parasita não é sobre você. É uma tradição mu... O Parasita não é sobre você. A cada puça serviu. Obrigado.